E aí família, nós vamos gravar um vídeo. É surpresa, dez dedinhos nas mãos e dez dedinhos nos pés. São dez dedinhos nas suas mãos, são dez dedinhos também nos pés. No rosto tem um pequeno nariz e dois olhinhos, fecha um rapido assim. As orelhinhas são para ouvir e a boquinha para sorrir. Com as perninhas poderá andar, com os bracinhos a mamãe abraçar. E o papai também. Foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. É um milagre de Deus para nós. Foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. É a herança que Ele nos deu. Nós estamos muito felizes com a chegada do Nicolas. Ele chegou dia 19 de agosto. De 2021. Que horas? Às 11 horas da noite e 15 minutos. Quantos quilos? 3 quilos, 360. E quantos centímetros? 50 centímetros. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que alegria. Que presente maravilhoso. Obrigada, Senhor. Amém. Foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. É um milagre de Deus para nós. Foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. É a herança que Ele nos deu. Foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. É um milagre de Deus para nós. Foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. É a herança que Ele nos deu, é a herança que Ele nos deu. É a herança que quem deu, de Deus para nós. Amém. Obrigada, Senhor. Amamos. Amamos. Amamos o Senhor por ser tão bondoso para com a família feliz. um e a família feliz, um e a família feliz, dois. Tchau. 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 Tchau.